Paixão Faz um tempo que eu quero te encontrar Tomando um vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá Deção Você sabe me hesitar Teu jeito mandraga e me deixa maluco Hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho, carmin Te deixou galudão Esse teu beijo, teu vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelhão Vermelhão Tá em chão, faz um tempo quero te encontrar Tomando vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá Atenção, você sabe me hesitar Meu jeito é mandrake, me deixa maluco, eu já quero te Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin, te deixou galudão E se tu fez o teu vermelho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho 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 Vim pro baile só pra vermelho nem a lanterna traseira da nave que toca esse som